O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira, 22 de dezembro, último dia do ano legislativo, o orçamento do governo federal para 2024. Veja neste vídeo os principais pontos do orçamento para o ano que vem. Aproveita e se inscreve em nosso canal e deixa o like neste vídeo. Este é o primeiro orçamento do terceiro mandato de Lula, uma vez que o de 2023 foi elaborado na gestão de Bolsonaro. O orçamento de 2024 terá um corte em torno de R$ 7 bilhões no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, principal vitrine do governo do presidente. Na primeira versão do projeto de lei orçamentária anual, o relator deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, havia reduzido R$ 17 bilhões do PAC, ao prever R$ 44,3 bilhões para o programa no ano que vem, em vez de R$ 61,3 bilhões indicados pelo Executivo. No novo texto, o parlamentar destinou em torno de R$ 54 bilhões ao programa. O corte serviu para turbinar o valor de emendas de comissão, que passaram de R$ 11,3 bilhões, piso estabelecido pela LDO de 2024. O texto também prevê um valor recorde para emendas parlamentares, de R$ 53 bilhões. Segundo o texto, R$ 6,3 bilhões serão realocados para o PAC provenientes de despesas obrigatórias que foram redimensionadas devido à inflação menor do que o esperado. O valor do salário mínimo em 2024, com base nesse novo percentual, deverá ficar em torno de R$ 1.415, ao invés dos R$ 1.421 previstos inicialmente. O restante da recomposição do PAC virá de remanejamentos de outras rúbricas do orçamento. O relator limitou ainda o poder do governo de modificar a alocação de verbas do PAC sem precisar do aval de deputados e senadores. Mota também modificou trechos que foram incluídos pela equipe econômica de Lula em parte das despesas não obrigatórias como investimentos. O orçamento de 2024 terá volume recorde de emendas parlamentares, no valor de aproximadamente R$ 53 bilhões. No total, os parlamentares terão direito a cerca de R$ 16,6 bilhões em emendas de comissão, R$ 25 bilhões em emendas individuais impositivas e R$ 11,3 bilhões em emendas de bancada estadual. Emendas parlamentares são recursos do orçamento do governo federal que podem ser direcionados aos redutos eleitorais de deputados e senadores, para, por exemplo, realizar obras e implementar políticas públicas. Outro sinal de poder do Congresso ficou explícito no valor direcionado ao Fundo Eleitoral para as Eleições Municipais de 2024, uma cifra de quase R$ 5 bilhões. Dessa forma, o Fundo Eleitoral para a Campanha de Prefeitos e Vereadores será o mesmo que bancou as eleições presidenciais de 2022, o que representa mais do que o dobro das últimas eleições municipais em 2020, que tiveram R$ 2 bilhões. A maior fatia do fundão em 2024 será destinada ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e do relator da Lua.